Então, gente, veio assim, eu fui pegar no correio hoje, porque no dia que entregou eu não tava aqui em casa, né? Quer dizer, eu não tava morando aqui, eu dei esse endereço aqui porque eu imaginei que eu já estaria aqui. Então, voltou pra trás e essa encomenda, geralmente no Mercado Livre, alguém na sua casa pode receber. Mas esse aqui, foi o que eu podia receber, porque eu precisava da minha identidade, eu vou abrir pra vocês. Acho que eu vou ter que cortar, porque do jeito que tá lacrado, bem lacrado, eu vou posicionar a câmera aqui e vou abrir pra vocês verem. Gente, não tá pegando meu rosto, mas é pra me abrir, tá? Eu tô sem suporte. Gente, vamos ver. Tem um negócio aqui de... Vou tirar primeiro aqui. Esse aqui, né? Tem tudo certinho, escrito. Deixa eu abrir, vou abrir assim que vai ser bem mais fácil. Vem até o número escrito, que eu não sei pra quem. Não é o código, não. Abri. Olha, veio assim. Essa bolsa. Agora eu vou... Tem outro lá, que vem bem lacrado. Eu não queria nem entregar a bolsa. Puxei, né? Nossa. Vou poder usar ela, mas que... Quando a bolsa é boa, ou a bolsa é grande, a gente guarda. E aí vai que a gente precisa. Espera aí. Ainda. Vai lá. Chegaram as roupas. Gente, essas são as numerações que eu pedi, hein? São numeração de 30, do número 36 ao 46. Eu pedi do número 36 ao 46, mas não só short, a maioria só short. Mas veio saia também. Aí, caso a pessoa não tenha numeração, que a pessoa quer, aí eu posso encomendar a numeração. Vamos supor isso aqui. Vamos supor que esse aqui veio num tamanho... Deixa eu ver. O tamanho tá aqui. Vamos supor que eu comprei 36. Aí, vamos supor que você tenha o 44. Eu posso encomendar o 44. Vou mostrar pra vocês. Tem o que etiqueta e tudo. Entendeu a etiqueta também? Tem esse rasgadinho, tá vendo? E é roupa nova. Não é de segunda roupa. Então, vamos na próxima. A próxima é essa. Ela tem um rasgadinho também, tá vendo? Ah, que número tá aqui, ó. 36. Essa é 36. Essa aqui... Essa aqui... Essa aqui... O número dela tá... Tá aqui também. Peraí, peraí. Deixa eu procurar. Vou colocar aqui em cima. Tamanho 38. 38. Gente, e a roupa é novinha. Eu vou colocar aqui em cima. E depois eu vou separar, porque é pra vender. E as roupas todas são de boa qualidade, tá, gente? Tem essa aqui também. Esse é o tamanho 40. Acho que a gente vai olhar pra vocês se ela estica, ó. Estica. Ai, gente... Eu acho que eu vou mudar a posição da câmera, porque tá muito ruim gravando assim. Vou pausar aqui e vou trocar a posição. Gente, assim tá bem melhor, né? Devia ter feito isso antes. Tá? Eu só vou remostrar melhor. Essa foi a última que eu mostrei. Essa foi a penúltima. E essa aqui foi a primeira. Né? Agora a próxima. Aê! Eu só encomendei short, saia e bermuda. Mas se quiser, tem calça também. Eu não pedi calça porque tá muito calo. Olha, veio esse aqui também. Esse é o tamanho 42. Também com rasgadinho. A maioria dos shorts são com rasgadinho, tá, gente? Essa aqui é uma saia. Ela é do tamanho... 36. Gente, no vídeo parece que tá encostando no chinelo, mas não tava não, tá? E eu parei o vídeo... Pra mudar a câmera e ouvir, não tava não. Esse aqui também veio. Essa aqui veio no tamanho 46. Veio essa aqui também. Essa veio no tamanho 42. Veio essa aqui também. Comprei 15 peças. Pra ver como vai ser a venda, se vai revender bastante. Veio essa aqui. 44. Gente, porque... Eu comprei do número... Mais ou menos assim. Por quê? Porque a maioria da loja não tem muito tamanho grande. Tem gente que quer comprar uma roupa e não tem o tamanho delas, né? Então, eu tentei comprar um número maior, né? Mas tem também bastante número pequeno. Esse não é um problema, não. Veio esse aqui também. Veio essa. Até levantei pra eu não poder mostrar pra vocês o direitinho. Essa... Um tamanho 46. Gente, eu sou roupa de boa qualidade. Pra me vender pra vocês, então. Eu vou criar o Instagram. Pra vender aqui em Cataguase, até fora. De Cataguase. Mas ainda eu tenho que ver tema. Qual imagem que eu vou colocar. Qual que é o nome que eu vou colocar da loja. Se vocês quiserem me dar a dica aqui no comentário, vai ser maravilhoso. Veio essa bermuda. Esse é tamanho 36. Veio essa aqui. Tá vendo? Tamanho 44. Ó, essa estica. E veio essa, que é a última. Tamanho 44. Aí, eu vou abrir uma delas aqui. Pra vocês verem. Vou abrir o feijão. O botão. E abrir o feijo. Tá vendo? O material dela é ótimo. Vou mostrar aqui na frente pra vocês verem. Já viu aquela roupa que você vai comprar? E tá com um cheiro de novo. É desse jeito. Fechou o feijo. Maravilhoso, gente. Chegou direitinho. É... Entendeu? As roupas. E... E é isso, gente. Deixe seu like. Comente aqui. É... Compartilhe. Se inscreva no canal. Tô vendo bastante vídeo. E é isso, gente. Eu não tô nem tendo tempo de editar. Eu tive que editar dois. Hoje mesmo. Eu editei os dois que eu postei hoje. Um foi pintando a casa. E o outro foi... Porque querem que eu digite no meu canal. Aí tem uma... Com esse aqui, são mais dois que eu tenho que editar. Então é isso, gente. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.